É um abraço a você que acompanha o podcast pela tangente, o seu podcast sobre o esporte a motor. Eu sou Carlos Recupero e vou trazer para você agora dados e estatísticas sobre a maior categoria do esporte a motor no mundo. No último domingo, Max Verstappen venceu o grande prêmio da França no circuito de Paul Ricard. E, sendo assim, o holandês voador chegou a sua sétima vitória nesta temporada, mas a vigésima seta na carreira. E, com esse número, ele igualou uma lenda do esporte a motor, que é o escocês Jack Stewart. O Jack Stewart, três vezes campeão mundial de Fórmula 1 em 69, 71 e 73. Então, nós vamos enumerar essas vitórias, tanto do Stewart quanto do Max Verstappen. Vamos começar pelo três vezes campeão mundial, Jack Stewart, que venceu a sua primeira prova em 65 no grande prêmio da Itália no circuito de Monza. Depois de 66, ele venceu em Mônaco, ambas com a BRM. Em 68, o Jack Stewart venceu na Holanda, Alemanha, Estados Unidos. Isso de Matra, já mudou de equipe, foi para Matra. Em 69, o Stuart venceu África do Sul, Espanha, mais uma vez Holanda, Clermont-Ferrand na França, Grã-Bretanha e Itália. Em 70, o Stuart venceu na Espanha, em Jarama, com a Marche. Em 71, o Stuart já foi de Tyrrell para vencer na Espanha, Mônaco, França, Grã-Bretanha, Alemanha e Canadá. Em 72, vitórias na Argentina, França, Canadá e Estados Unidos. E para fechar, essa outra temporada do Stuart na Fórmula 1, com seu terceiro título mundial, ele venceu na África do Sul, Bélgica, Mônaco, Holanda e Alemanha. Agora, as vitórias do Max Verstappen, atual campeão mundial de Fórmula 1 e atual líder da temporada. O Verstappen venceu todas as suas provas com a equipe Red Bull. O Holandes voador venceu a sua primeira prova em 2016, na Espanha. Depois de 2017, venceu Malásia e México. 2018, Áustria, México. 2019, Áustria, Alemanha e Brasil. 2020, o Verstappen venceu aquela prova de 70 anos da Fórmula 1, em Silveston, depois Abu Dhabi. 2021, em Imola, Mônaco, França, Estíria, Áustria, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, México. E aquela prova polêmica, né, que deu seu primeiro título mundial em Abu Dhabi, em Yas Marina. E agora em 2022, até o momento, Imola, mais uma vez, Miami, Espanha, Azerbaijão, Canadá e França. Logicamente que são números absolutos, né, em termos de porcentagem. O Jack Stewart tem 27,27% de vitórias, já que ele disputou 99 grandes prêmios. E o Márcio Verstappen, por enquanto, tem 153 e aí uma porcentagem de 17,65% de vitórias. Então esse foi um especial, né, do podcast Pelé Tangente. Vamos procurar trazer mais conteúdos e curiosidades da Fórmula 1 pra você e do esporte a motor de modo geral. Um abraço a todos e até a próxima curva.